Música Desde muito pequeno eu sempre tive uma ligação bem forte com vários tipos de expressões artísticas Seja ela a dança, o teatro, a música E foi justamente na mágica que eu vi uma porta de entrada para colocar tudo isso que eu gostava Então foi então que eu... eu não me lembro exato qual foi o primeiro contato que eu tive com a mágica Mas eu lembro de estar assistindo números de mágica pela televisão e tentar ficar reproduzindo em casa de pequeno, sabe? Obviamente não dava muito certo, mas eu tentava Música Tudo foi muito rápido, tanto é que as pessoas me perguntam quando eu comecei E eu não sei a resposta certa para isso Eu lembro que tudo começou a evoluir de uma forma bem natural, bem gostosa E quando eu vi, eu já estava me apresentando, já estava fazendo eventos particulares, eventos corporativos Me apresentando em teatro Porque a mágica e o teatro, ela tem uma ligação muito forte, né? Eu costumo dizer que o mágico, ele é um ator que interpreta o mágico, né? Muitas vezes no cinema, por exemplo, quando a gente está assistindo um... Ou melhor, quando a gente está fazendo um filme, a gente não vê muitas das coisas Tudo vem na pós-produção e a mágica é a mesma coisa Eu tenho que acreditar naquilo que eu estou fazendo, senão o público não acredita Por exemplo, se eu pegar uma bolinha e acreditar que ela vai sumir Ela some de verdade, mas ela está aqui Então se eu não acreditar que isso aconteceu, ninguém mais vai acreditar Então a mágica tem essa ligação muito forte com o teatro A gente costuma dizer, na verdade, que a mágica é a rainha das artes justamente por englobar tudo isso Foi com oito anos que eu comecei, de fato, a prestar mais atenção A estudar um pouco mais e buscar um pouco mais a arte mágica Então eu sempre gostei muito de apreciar, de assistir, de procurar sobre na internet E foi com oito anos que eu comecei a desenvolver isso com o meu primeiro kit de mágica Eu ganhei o meu primeiro kit de mágica Geralmente é uma coisa passageira, todas as crianças pedem, ganham E fica por isso mesmo E eu não, estou brincando com o meu kit de mágica até hoje Então eu lembro que eu ganhei esse kit de mágica Comecei a fazer, comecei a treinar E justamente me apresentar para minhas famílias Eu sou autodidata, comecei sozinho Eu não tenho um mentor, não tenho uma pessoa que ficou ali comigo Eu também não tenho nenhum mágico na família Eu comecei sozinho com livros, com DVDs Com a própria internet, foi muito importante para mim No YouTube tem bastante conteúdo legal Já vai até uma dica para quem quer começar a fazer mágica Então o YouTube foi uma ferramenta muito importante Onde eu pesquisava os meus números e levava para a minha família Então na escola também Eu me apresentava para os meus amigos no intervalo Às vezes durante as aulas também, quando sobrava um tempinho Mas me apresentar para a família foi muito importante Porque eu sou um pouco tímido Então fez com que eu ganhasse essa confiança, essa liberdade Para me apresentar nos palcos Meus pais me apunharam desde o começo Na verdade não tem ninguém da minha família que eu possa lembrar Que disse que foi contra Todo mundo foi bem a favor Todo mundo me ajudou bastante no que podia Tinha um tio marceneiro que fazia as coisas Um tapeceiro que fazia as coisas Teve um tio também que foi muito importante Justamente nessa questão de fazer eu perder a timidez E de treinar as mágicas Porque eu treinava com ele muitas das vezes E ele chegou um momento que ele falou Não, não, não quero mais ver Cansei Você tem que mostrar isso para os outros Quando eu vi eu já fui chamado para o meu primeiro evento Que vai fazer cerca de seis anos mais ou menos E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto